Música 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 Di meja kita Ini 6 7 7 Música Mana meja kita Aku sini ya di pinggir ya Ini meja kita guys Música 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 Obrigado. Então, dig in, e savor esses flavors de alegria. Obrigado. 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 Ok, as for the finale, I would like to do a dance. Thanks. Se você quiser dançar a sua mesa, por favor, acompanhe o moves que ele está nos mostrando. Ok, se você está sentado, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. E depois depois, você pode fazer isso. Ok? Para aqueles que estão no estacionais, você tem que fazer isso. Ok? Ok. 3... 2... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 1... 2... Vamos ao menos, pessoal. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL